Foram duas levas diferentes. A parte do meu pai, vieram entre as guerras, antes da Segunda Guerra, e se instalaram no Brasil, enquanto a família da minha mãe, ela acabou, acabaram vindo após a Segunda Guerra Mundial, vindo como refugiados, tendo escapado do Holocausto na Polônia, fugindo para a Rússia, e depois voltando para a Polônia, indo para um campo de refugiados na Áustria, e daí acabaram vindo para o Brasil mais tarde, depois da Segunda Guerra, algum tempo depois. Minha própria mãe nasceu em Djambu, que é casa cristão, e veio pequena para o Brasil. São duas famílias de origem polonesa, Varsóvia e mais no interior da Polônia, o que fazem eles o típico família imigrante judaica para o Rio de Janeiro. A nossa família é do Rio de Janeiro, onde eles imigraram, trabalhando sempre com comércio, comércio de imóveis, com diversos comércios, comércio ligado à atividade de compra e venda de imóveis. Então, essa é a vida que eles tiveram. Ao longo do período seguinte, eles fizeram parte de um movimento juvenil, um movimento de judaicos. no caso, o movimento judaico achou melhor de sair. E fizeram L.A. na década de 60, onde mudaram para kibbutz, mas acabaram fazendo L.A. para o kibbutz, e ficando pouco tempo, dois anos, e aí resolveu fazer a vida na cidade, onde a primeira cidade deles foi Haifa, que foi a cidade onde eu nasci. Eu nasci em Israel exatamente porque meus pais, meu pai brasileiro nasceu daqui, minha mãe imigrou muito cedo, então os dois fizeram L.A. como brasileiros para o kibbutz, uma vocação, digamos, sionista, na época socialista, só que eles acabaram tendo uma vida de brasileiro emigrando para Israel e fazendo parte da criação do Estado de Israel, ou seja, era a década de 60, mas ainda era poucas décadas depois da independência. Nós acabamos voltando para o Brasil em 79, tendo algumas passagens em outros lugares. Meu pai trabalhou com o Rochelia no México há alguns anos, então eu acabei fazendo meu barmídeo para o México e vindo ao Brasil aos 13 anos de idade, onde assim que eu cheguei, também fiz parte de movimento juvenil. Então, você vê que a minha origem, a minha família, de imigrantes que fizeram L.A., que voltaram com o Shikim, que fizeram parte de movimento juvenil, e eu, quando cheguei, também fiz parte de movimento juvenil judaico a vida toda, participando das questões, toda a vida comunitária, desde festivais de dança, até acampamentos e viagens e idas a Israel. Eu passei um ano em Israel, no Kibbutz, e mesmo quando eu voltei de Israel, do Sinatashara, eu voltei para participar como líder de movimento judaico, já após um ano de Israel, que foi então quando comecei, na verdade terminei a faculdade de economia, e o meu trabalho profissional, como me levando para outros lados. Mas sempre tive bastante contato com a comunidade judaica, com o que está acontecendo, com os líderes juvenis, com os líderes depois. Até hoje, tenho contato com a Conib, com vocês, com o seu judaico, que está acabando de ser inaugurado. Então, eu me orgulho de fazer parte da comunidade, de ter participado esses anos todos perto da comunidade, tendo que os meus amigos, já de infância, sendo do movimento juvenil. Eu acho que tem dois lados. Um lado do incentivo sempre presente, a que a gente estude, que a gente continue os estudos, que os livros, a escrita, o conhecimento, tenham um lado relevante na nossa vida. Então, a carreira de economista é uma carreira profissional que tem como base bastante estudo. Então, esse investimento, é um investimento que eu diria a nossa cultura, ela incentiva. Ela incentiva a gente a ter, acumular conhecimento, que acredita que o estudo é algo que vai nos trazer benefício, seja pessoal, como coletivo. Então, o primeiro lado de como é que a comunidade judaica, o judaísmo me influenciou, foi puxar por esse lado de conhecimento, estudo, carreira. O outro lado, eu acho que tem a ver com a nossa vida de imigrante. E isso, para a minha carreira de economista, ela tem a ver com o desejo de fazer, ceder, trabalhar duro, conquistar o teu espaço. E isso a gente tem na veia. Além disso, o lado imigrante, ele tem um lado global. É um lado onde a economia, hoje, ela tem esse lado irreversível. Os países estarem cada vez mais perto. Algo produzido na China pode ser relevante para o Brasil, os Estados Unidos e vice-versa. Então, a globalização é algo que a nossa comunidade tem uma certa afinidade, porque conhece a importância do globo, das feitas culturas, do mundo. E isso tem sido relevante também na minha carreira. Israel é um país que conseguiu sair da armadilha da renda média. Ou seja, muitos países ficam presos e não conseguem deixar de ser uma renda média. Isso gera muita frustração, porque você não consegue crescer e gerar uma renda e satisfazer os sonhos de muita gente. Israel conseguiu, através de uma ênfase, não só em educação, mas também em tecnologia, em investimento, em empreendedorismo. Israel é o startup nation, ou seja, a nação que começa os empreendimentos e tem sido responsável por uma quantidade de invenções, inovações. É algo que hoje é muito bem visto no mundo, quando algo que é inventado, que não gera muita utilidade, tem muito valor, gera uma rentabilidade muito grande. E para quem fez, seja o indivíduo ou o país, gera bastante retorno, que é o caso de várias invenções de Israel. A Bolsa israelense, a Bolsa, as invenções que são vendidas para os grandes fundos internacionais, as emissões, digamos, de papéis de empresas israelenses nos Estados Unidos, no resto do mundo. Então, eu considero que o empreendedorismo em Israel, a ênfase em tecnologia e a ênfase em educação são características muito boas e que podem servir de exemplo para o mundo. A comunidade judaica sempre foi vista como uma minoria, como algo diferente. E no mundo de hoje onde o diferente é complicado, onde o diferente não é bem visto porque não há um esforço de entendimento, de diálogo, então, isso leva a antissemitismo. Eu acho que a gente está num mundo cada vez mais difícil em relação ao outro, baixa tolerância, e nesse mundo de baixa tolerância o antissemitismo ele cresce. não deixa de se inserir no mundo, no mundo globalizado, como judeu, sem nenhuma, com todo orgulho, tanto de ser judeu quanto de ter uma carreira, acho que as duas coisas se juntam. Não tenha ansiedade de resolver tudo nos primeiros anos, ser adulto, investe em você, tenha também paciência, nenhuma carreira sai perfeita, tem altos e baixos, a grande sugestão é persistência. Quer alguma coisa, escolhe o que quer, o que faz feliz, e insiste até o final. Então eu me coloco à disposição e tenho certeza que a Conib também tem esse esforço com todos os jovens da comunidade. o que faz feliz. Amém.